Quebra em tudo, meninos! Volta, mozão, os braços do seu maloca perdoa a vacilação Volta, mozão, volta, mozão Que eu tô com saudade daquele amorzinho bom Eu sei que eu errei, confesso, pisei na bola Mais de uma vez, com você joguei fora Toda a nossa história, por uma noite de prazer E só vejo agora, o quanto eu fiz você sofrer Eu sei que é difícil pra você me perdoar Mas amor, pensa nisso, viver sem você não Acho que eu vou chapar, com essa solidão Vida de projito, tu quero não Te dei várias chances e você pisou na bola Agora voltou, percebeu que o mundo deu volta Se ilugiu pensando que ia ficar no seu pé 50, não vale o mais de fé Viveu nas baladas de segunda a segunda Eu foquei nos trampos e mantive a minha Preferiu bijuteria do que um diamante raro Te quero de volta, é quadro do Rodrigo Faro Não volto não, não volto não Pensar assim no amor, antes da vacinação Não volto não, não volto não Traiu porque tu quis, então segura o teu refrão Alegria nos corações, quem gostou dá um grito aí MC Rita, MC Dede, tamo junto Muito amor nos corações Sensacional, já é sucesso Todo mundo cantando MC Dede, MC Rita Agora, eu tava vendo no Twitter um monte de gente escrevendo lá, né, do diamante Como é que é a frase? Como é que é a frase? Volta, mozão Preferiu bijuteria do que um diamante raro Exatamente Preferiu bijuteria do que um diamante raro Te quero de volta É quadro do Rodrigo Faro Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com Na Google Play ou App Store